Fortalecimento da agricultura familiar e combate à fome. Este ano, cerca de 140 mil famílias em situação de extrema pobreza devem ser beneficiadas com o fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos. Até o final do ano, 500 milhões de reais serão investidos no programa. Metade do valor a ser investido no Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, vai ser direcionado para as famílias cadastradas no Brasil sem miséria. O objetivo da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, é fortalecer as políticas voltadas para as famílias em situação de pobreza. Até o fim do ano, o governo federal, por meio dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, vai investir mais de 500 milhões de reais no programa. Levar o nosso trabalho de uma forma mais efetiva, principalmente para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são as regiões que nós colocamos como prioridade, principalmente no contexto do combate à pobreza. A expectativa da companhia é que até o fim do ano, cerca de 140 mil famílias sejam beneficiadas com esses recursos e com ações específicas. Um exemplo é a implantação de medidas para atender os agricultores que sofreram com a seca este ano. Para isso, foi assinado um acordo entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a CONAB. Nós estamos revendo vários processos, inclusive de cadastramento, inclusive de agricultor familiar e tantos outros, que a gente vai sentir isso lá na ponta, quem utiliza o serviço da CONAB. Prova disso agora é o cadastramento simplificado que nós adotamos aqueles produtores das regiões atingidas pela seca. Criado em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos atua no enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e no fortalecimento da agricultura familiar. São quatro modalidades. Compra direta da agricultura familiar, formação de estoques, incentivo à produção e consumo de leite, o PA a leite, e a compra com doação simultânea. No ano passado, foram investidos mais de 630 milhões de reais nesse programa. Este ano, o total previsto é de mais de 700 milhões de reais. Nós precisamos de recursos novos para a linha da crise da suinocultura. E os tivemos. Eles não estavam no plano safra. E essa versatilidade é que a fala da presidência Dilma nos concedeu, quando ela disse que não faltará direito para a agricultura brasileira. E nós que já anunciamos a maior safra da história do Brasil, certamente poderemos revisar o número para 2012 e 2013, em vista que talvez este número previsto possa ser alcançado ainda este ano.